Boa noite a todos! Estou aqui com a minha Mestra Monja, Coen Roche, e eu sou a Monja Zenchu, discípula dela. E estamos aqui para mais uma história do mosteiro que nunca contei para você. Tivemos uma semaninha que pulamos, mas a gente, minha Mestra me chamou a atenção. Essa coisa do treino de saber que tem alguma coisa que está pairando no ar. Minha Mestra me disse, não está faltando uma coisa? Eu lembrei que vários de vocês reclamaram, cadê o petisco Zen? Aqui com minha Mestra apareceu um bom petisco. Escutem. Ai, eu não tenho nada para dizer, eu não me lembro o que eu fazia no mosteiro. Eu acordava às quatro da manhã, eu tinha tão pouco tempo para dobrar minhas roupas, pôr no armário, me trocar, estar na sala de Zazen. Aí disseram que eu ia ser Chusso. Chusso é chefe das monjas em treinamento. Sabe o que faz Chusso? Limpa banheiro. É, é xingrei. É a primeira a acordar todos os dias, durante três meses, e toca um sininho, clim, para todo mundo acordar. Então você dorme menos, trabalha mais e faz as funções. Por que limpar banheiro? Porque antigamente o banheiro, ele não tinha descarga, era uma fossa, e a gente limpava a fossa, tinha uma colher grande, assim, comprida, e você enfiava lá dentro, tirava e punha, não era bem balde, era uma bexiga de boi, e dentro dela que você enchia, e depois você levava para algum lugar, às vezes para fazer adubo, tudo aquilo era reutilizado, né? Então a pessoa que limpava era uma coisa... A gente não tinha máscara, então tinha um cheirinho forte, entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia, no mosteiro que nós estávamos, limpar o banheiro era uma coisa simples, é limpar que nem o banheiro da sua casa. Tem descarga, só que são vários banheiros, tem muitas pessoas. Muitos. E não é muito complicado. E o Japão tem um banheiro que é no chão, parece um bidê no chão, né? E a gente senta de frente para a parede. É. É bem interessante. Mas eu estive também no mosteiro, esse a gente o sensei não foi, é um mosteiro que ficava em Obama, chamava Roshinji. E esse era um mosteiro antigo, o abade de lá morreu, ele morreu um mês passado, tinha 94 anos, Seiken Harada Roshi. Foi muito querido, ele gostava muito de chá, de chá verde, mas não o chá macerado não, ele tomava o chá bem forte, bem gostoso, das melhores ervas. Quando ele nos convidava para ir até os aposentos dele, era aquela delícia, tinha um docinho bem gostoso e o chá bem maravilhoso, perfumado. Mas no nosso mosteiro também era assim, não era? Tínhamos, tínhamos chá bom, sobretudo nas aulas de chá. Que isso é uma coisa que me impressionou muito, a professora Nakamura sensei, tínhamos umas histórias dela, eu contei que ela é uma mulher muito elegante, mas muito elegante. A professora de chá se caracteriza por isso, né sensei? Os gestos são poucos, precisos e essa precisão, essa presença absoluta no que estão fazendo é a beleza da cerimônia do chá, né? O jeito dela entrar e irá... Uma senhora de certa idade, a senhora conheceu, quando foi no mosteiro, ela ficava, aguentava seis horas, cinco horas de aula que a gente tinha de cerimônia do chá em seis. E eu me lembro a primeira vez, isso que eu queria contar pra vocês, a primeira vez que eu fui numa aula dessas, eu estava tão emocionada e não sabia nada, como colocar o lequinho, as reverências, ele explicava tudo, não entendia nada. Eu estava com uma expectativa até que minhas expectativas começaram a murchar e minha felicidade começou a adormecer. A gente tinha que estar de seis durante toda a aula, vendo as outras, porque ele as chamava de uma em uma, e a aula durava entre quatro e cinco horas. Eu pensei que eu fosse morrer, eu caí de um lado, caiu do outro. Ainda bem que esses dias não me chamaram pra fazer o chá, porque senão eu teria que ir rastejando que nem cobrinha. Mas são experiências lindas. A professora fazendo o chá, explicando, né? Colocando e todo o preparo que tem, que também na primeira aula eu não sabia. Eu achava que a sala nascia assim, que a gente chegava nesse, já estava tudo bonito, os paninhos, eu digo, ai que lindo. Até que foi um dia que fui chato, aquela pessoa que prepara, são sempre duas monjinhas, preparar a sala do chá e a gente fazia o que, sensei? Nossa, é interessante isso. A cerimônia do chá é uma cerimônia muito antiga e o chá chega no Japão através até dos monges em que eles ofereciam chá nos altares na China. O chá veio da Índia, da Índia chega na China. Dizem até que foi o Bodhidharma que trouxe. Dizem que pra ele não dormir em Zazen, ele cortou as pálpebras e jogou. Pá! E onde caíram as pálpebras dele, nasceram as folhas de chá. Claro que não foi assim, né? Mas essa lenda é bem bonita. Dessa que gostava muito do chá. Ele recomendava que tomasse chá pra fazer Zazen, pra não dormir. Não é pra dormir em Zazen. Zazen não é relaxamento, né? E quando chega na China, os nobres começaram a fazer disto uma cerimônia entre eles. De onde veio esse chá? Sabe nobres como é que fazem? Eles não têm o que fazer. Não. Eles ficam programando guerras, questões políticas e o resto do tempo eles não têm o que fazer. Cheio de servos ali, fazendo tudo. Então eles inventam jogos, coisas assim. E um dos jogos deles era o chá. A cerimônia do chá. Só que eles fazem com objetos de ouro, peças caríssimas. E isso vai pro Japão. Mas no Japão chega um monge, uma pessoa que se torna monge que se chama Senorikyo. Este ele gostava da simplicidade. Se chama Wabi Sabi. Quando tem pouco e falta, é mais bonito. Quando a gente sente um pouco de saudade, a vida é melhor. Quando você faz um desenho, uma pintura, uma caligrafia, se você fizer muito certinho, ela não vale tanto quanto aquela em que houve uma derrapada. Alguma coisa que não saiu perfeita. E por não ser perfeito, é perfeito. Porque a natureza é assim, não é? Então é um movimento de você estar junto com a natureza. E toda a cerimônia do chá é isto. E quem convida pro chá, se você convida alguém pra um chá na sua casa, quem que prepara a sala? Você, não é? E você quer tudo muito limpo. Eu trabalho. E você quer a casa muito limpinha. Você vai convidar pessoas que você gosta, né? Aí você vai limpar tudo, cada cantinho. Antigamente, a pessoa que convidava o chá tinha bambu no jardim. E sabia cortar o bambu pra fazer as peças que ia usar na cerimônia do chá. Eu fiz uma. Tá vendo? E as flores também, flores silvestres, flores simples, bonitas. Não precisa ser um vaso com muita coisa. Menos é mais. Isso é a ideia do ab-sab. Menos é mais. E ele começa a usar coisas mais rústicas. Esse cenouriquio. Em vez de ser tigelas de ouro e tal. Coisas rústicas, mais simples, né? Então nós temos uma tradição muito bonita. E quando a gente é jovem e tá lá no mosteiro e tá aprendendo a fazer tudo isto, a gente tem que limpar a sala inteirinha, passar pano no chão. De cima pra baixo. E tudo tem que ficar impecável. Mas essa impecabilidade da sala tem que ver com a impecabilidade de quem vai fazer o chá. Pois é. E isso seria a ideia que você oferece. E quem chega primeiro é servido primeiro. Não importa o seu grau na sociedade. Se você é rei ou se você é escravo. Se o escravo chegou antes do rei, o escravo vai ser servido primeiro. Então todas as hierarquias sociais numa sala de chá são banidas. E é bem interessante isto, né? Então no mosteiro nós tínhamos essa cerimônia uma vez por semana. Era quarta de manhã? Pra você também não. Não, era tarde. Era tarde. Sempre a tarde. A professora chegava com umas três e alguma coisa. Duas e meia porque era até quase a hora do jantar. No começo, como ela falou, era horrível. Até a gente queria calos. A gente queria calos nos joelhos e nos pés. E nas mãos. Não, nas mãos não queria. E quando eu me apoiava. Ela mesma, né? Na época que eu tava lá eu não precisava me apoiar. Agora eu preciso. É. Mas na época que eu tava no mosteiro eu não me apoiava. Mas sabe o que eu ficava fazendo? Eu ficava ensaiando. Ajoelhar e levantar. Ajoelhar e levantar. Você tá de kimono. O kimono não pode se desmanchar. Não pode sair fora do lugar. E você tem que fazer isso com graça. Com elegância. Quem não tá acostumado, você não pode pôr a mão no chão. Você vai ter objetos na sua móvel. Objetos delicados. Com água. Quando a gente leva a água. Ou numa das mãos vai aquela coisinha. Né? Que vai... Tipo, é água suja. Sim, sim, sim. E a conchinha de tirar e na outra vai o chazinho. E você tem que andar com aquelas duas coisas sem derrubar nada. Em equilíbrio. Tem que ir em equilíbrio. Uma coisinha de bambu leve que olhou e já caiu. É. Então era muito interessante. Então eu ficava horas. Ajoelha levanta, ajoelha levanta, ajoelha levanta. Aliás, era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Treinar. E ver o quanto eu era capaz de perceber. Eu tava conversando com o Zencho Sensei. O Zencho Sensei foi professora de piano. É professora de piano. É uma pianista. E eu tava contando pra ela que eu gostava muito de fazer escala. Eu nunca fui capaz de tocar música nenhuma. Era péssima musicalmente. Mas fazer escala, aquilo era uma diversão. Quanto que o meu dedo vai conseguir? Vai ter que ir rápido, tem que ir mais rápido, mais devagar. Agora este que pula pra cá. Aí errei, faz de novo. Errei, faz de novo. Esses ensaios pra mim são muito importantes. Então na cerimorinha do chá eu me desenvolvi muito rapidamente. Porque o que a professora ensinava, Acabava a aula, eu ia pra outra sala lá. Só que a minha professora na época não nos obrigava a ficar as quatro horas, não. Ela falava pra mim, Você é ocidental, pode ir embora. Pode ir embora. Ai, a Nakamura Sensei não sabia disso. A gente ficava presa. E não sei, tem até japonesinhas que passavam mal. A gente até dormia. Elas conseguiam dormir em seis. A dor eu não conseguia dormir. Não, no começo era terrível. É forte. E o mais terrível pra mim era as liturgias matinais. Que às vezes as liturgias matinais duravam mais de uma hora. E era muito cansativo. E pra levantar e fazer reverências com a perna dormindo. É, não pode. É do começo. E tem que ser no mesmo ritmo de todo mundo. Você não pode atrasar. Nossa! Mas depois que fez os calos, eu ficava uma, duas horas sentada sem problema. É verdade. O nosso corpo se adapta. Nós estamos por essa pandemia, eu tenho falado pra todo mundo. Nós temos capacidade de adaptação superior a qualquer outro bichinho. Diz que os únicos que se adaptam mais do que nós, são as baratas. Tá vendo? Tem uma barata que eu sou irmã superior. O que é que eu conte pra vocês, o que é que a monja gente, o sensei faz quando vê barata? Eu começo a falar com elas, irmãs. E falo do darro, mas no outro castelo, porque desse eu saio. Tenho um pavor. Uma vez nós estávamos juntas no mesmo aposento e tinha uma barata na janela. Vocês não sabem o escândalo que ela fez a barata. É enorme. Ai, a barata. E eu tinha que tirar a barata. Geralmente, a discípula é que cuida do mestre, né? A discípula prepara comida pra mestra. Faz massagem. Prepara o banho. Já fiz tudo isso. Não faz mais, de jeito nenhum. Prepara o barata. É verdade. E tira a barata. Tira insetos do lugar. Essa parte do contrato, não me lembro da barata se eu tivesse lido. Mas eu deixei a barata ensurdecida. Ela perdeu o senso de orientação e eu preparei o terreno pra senhora poder fazer a outra parte. Não, eu faço coisas muito leves. Eu pego uma folha de papel, pego a barata e jogo pela janela. Eu não mato, mas também não faço carinho. É uma coisa assim. Mas é isso. A vida do mosteiro é muito divertida e difícil. E cada mosteiro tem as suas dificuldades. Tem não só as dificuldades físicas do corpo, de ficar sentado em posições que nós não estamos muito acostumados, mas as dificuldades também psíquicas, emocionais, de estar sentado aqui dentro. De deixar essa mente assentar. Uma vez fizeram uma divulgação, um programa de televisão aqui no Brasil. E uma pessoa dizia, o que que era uma meditação? Ele põe um copo d'água, translúcido, falou, está vendo? Através, a gente vê tudo através desse copo. Agora vamos jogar um pouco de sal, açúcar, areia, sei o que for. Então na hora que joga, fica tudo embaçado, não fica? E depois ela vai se assentando no fundo. Isso somos nós. As experiências do dia a dia, é como se a gente fosse esse copo translúcido. Onde tudo pode ser visto com muita clareza. Nós podemos ver a nós e a realidade com muita clareza. Mas as oscilações da mente, o gosto, não gosto, quero, não quero, é como se jogasse um monte de areia nesse copo. Então de repente você não vê direito o que está acontecendo. Mas se você sentar em Zazen, que nós chamamos de chicantaza, apenas sentar, essa areia vai se depositando no fundo. E a transparência volta a aparecer. É uma das analogias que se faz. E o mosteiro era um pouco isto. A gente chega querendo provar que é monja, que é capaz e que faz. E a água fica embaçada e você não faz nada direito. Aí quando você abre mão, quando você abre as mãos, elas cabem em todo o universo. Não é assim? Isso mesmo. Mas esse universo do mosteiro, contaremos no próximo programa que a gente não vai pular. Né, sensei? Que assim seja. Muito obrigada, sensei, por uma mestra contando histórias do mosteiro que nunca contamos para vocês. Espero que tenham apreciado. Será? Até a próxima vez. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, sensei. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau.